E aí, galerinha, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aqui mais uma vez com o KonaXile e dessa vez, galera, a gente não tá em live. Fiz esse vídeo pra vocês, pessoal, porque muita gente nas lives aí, pra quem tá acompanhando, as lives que tão rolando aí, né, à noite, quase todos os dias aí, a partir das 8 horas, o pessoal tava perguntando o que aconteceu com a base antiga, né, porque eu mudei de base, a gente foi morar no gelo, pra quem tá acompanhando aí, e aí a gente tá fazendo uma base gigante lá no gelo e eu abandonei o projeto, basicamente, ali da primeira base, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, a tragédia e a demolição que aconteceu nesse sertão, galera. É, pessoal, a gente tentou sobreviver à primeira Hecatombe, mas não deu certo. Nesse dia, como vocês tão vendo aí no vídeo, a gente foi pra cidade sem nome, onde a gente tava atrás de alguns equipamentos melhores e derrotar alguns tipos de boss. Eu vou mostrar os melhores momentos pra vocês e, enquanto a gente tava na cidade, aconteceu de dar o Hecatombe e a gente teve que voltar correndo pra nossa base pra tentar defender, tá? Mas aí eu vou mostrar tudo o que aconteceu e, assim, que eu precisar explicar mais alguma coisinha, eu volto aqui e a gente vai se falando, beleza? Mas fiquem aí com os melhores momentos, eu vou cortando aqui pra vocês verem os melhores momentos aí da cidade sem nome até o momento do Hecatombe e o que aconteceu com a nossa base nesse Hecatombe, beleza, galera? Então fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Já deixa o seu like aí, por favor, que isso ajuda demais na divulgação do canal, compartilha com seus amigos e se inscreve se você é novo no canal, beleza? Então fiquem aí com o vídeo, vamos nessa que tem muita coisa pra rolar. Tá só assistindo, tá só assistindo. Tá pronto, você agora sabe o mapa. Aqui, ó, quando a gente tiver o fragmento, aquela coisinha azulzinha, aqui você vai tirando aqui o que você quiser, é aleatório, que aprende várias armas, vários itens. Que da hora. Ó os caveirinhos aqui, à direita, ó. Eita, tem uma aqui comigo. Pois é, os caveirinhos aqui são mais suéis. Meta logo a gente mata a gente. Eita, a caveirinha é brava, rapaz. Isso daqui. É, xará. E o caveirão aí? Agora esse grandão aqui que é o brinquedão, esse daqui é que é bom pra brincar. Ela é brava e esse daí? É. Ele é aqui da arma. Quando ele morrer... Você pega o loot que tá dentro dele. É. Tá muito escuro, ué. Não tá enxergando nada. Clarei já. Tô clareando. Rapaz, não leva nada não com esse transportador no camuflure. O bicho é bravo, hein? O bicho é bravo. Mata, você fez uma égua, né? Bota pra cima. Ó, já morreu. Viu o que é que ele dá aí, Nelson? Cadáver. O machadão... Beleza. Pega logo tudo. Aperta logo o triângulo aí. Deixa essa cabeça aí. É... Machado macabro. Isso aqui, ó. Esse aqui tu decora também, que esse indivíduo aqui dá arma boa. Às vezes ele dá a melhor arma aqui do jogo. Pode matar esse espeletão aí. Eita, ele dá sangramento. Agora de quem? É sua, Arnaldo. Pode pegar. Não, vamos deixar o Nelson pegar. O que? A arma. A arma. Não, é pra pegar, pô. Não, eu sei. Mas é pra você. Pode ir. A gente vai ter várias vezes a gente vir aqui. Vai ter várias oportunidades de pegar várias armas. Mas nem é toda a vida aquele do Parma, não, viu, Nelson? Não é toda a vida, não. Ah, sim. Que dá sorte. Rapaz. E aí, foi aquele nosso olho. É, kit reparo de arma lendária. Beleza, é ótimo isso aí. Arma nenhuma, né? Ah, pedra do poder. Não. Deixa eu guardar aqui no... Peraí, genus, não. Aí, dragãozinho, dragão, dragão, para aí, Valde. Peraí, Valde. Quer matar o dragãozinho? É, é pros lacaios. Matando esse bichinho aqui. Vai, vai, Nelson. Vai na fé. Esse é o filhote, viu? Tá pegando fogo, bicho, ó. Destrui o dragão, ganhei o que é isso. É isso. Conquista. Esse bicho aqui, ele dá muita carne e muito ovo de dragão. Eita, não sei o tamanho dele. Esse daí que dá para a espada de Kron, cara. Se pega, põe na mão do lacai. Ah, se você pegar a espada de Kron com ele, põe e dá para o lacai. Nossa, arrancou a vida pra caramba. A espada de Kron com ele, põe e dá para a espada de Kron. Põe e dá para o peito. Peguei. Quem pegou? Eu. É a espada de Kron. Pega o resto das coisas aí. Cadê o saladar? Tu é doido, menino. Essa é boa? É, mas é melhor do jogo. É a melhor do jogo. Só não serve para a gente. Mas não dá para ele agora não. Deixa a gente forçar ela primeiro. Bota só para ele levar. Não, não põe no lacai não que ele usa. É. Você tem que levar na mão. É porque não pode gastar não. Na hora de dar o reforço, a gente tem que ajeitar ela primeiro. E aí, pô, que sorte. Pegou duas armas. A duas melhores. Pegou a espada de Kron. Olha o jeitão dele olhando para a gente aqui. Olha aqui, Nelson, o visual. Olha bem aqui assim. Olha aí. Olha a cara dele para a gente. Cara, é brabo, hein? Eu vou dar só o morrinho dele. Uma tapinha dele e correr. Tem cara de poucos amigos. Toma, mano. Toma, mano. Ai, fio, mano. Nossa, ele está calando aí há pouco. Não tem que saber. Ah, pouco em geral. Esse é bom, viu? A chance aí. Eita. Vai que esse bicho está brabo. Pô, ele está pior do que os outros dias. Ele ficou brabo aí comigo. Tu botei esse armamento nele até dizer cheguei. Está morrendo, está morrendo. Chega junto, Nelson. E aí, está morrendo. Ele ficou brabo com isso. Vai lá, Nelson. Eu vou fazer o armamento nele. Está morrendo. Ele está morrendo. Deu de sangramento. Ó, deu um piquê. Lança. Uma lança. Esse pé do poder aí se dá pro Arnaldo pra ir fazer ponto pra cê. Deixa eu ver aqui, é lança o quê? Sangue vital. Puta! A lança aqui recupera, cara. É nada. Sério? Não acredito. Essa lança aí cê põe ela na mão lá e recupera seu sangue. Ela recupera sua vida. Automaticamente. Tá, que se o Zé Lutin tivesse aí, ele não fala essa lança é minha, essa lança é minha. É. Não, só quando a grandona lá que vai te dar uma venenada. Essa coisinha linda aí que tá vindo aí pra cima da gente. Olha a lindona. Que bicho não. Ai cobra safado. Pia da mãe. Tem dois minutos só de... Não tem trazido mais. Nossa, ela deu um envelenamento nervoso aqui, cara. Mica vida pra caramba. Cuidado. Vai fora. Fofa é filmar, né? Tá clareando pra nós. Já foi. Pronto. Pronto. É tudo isso. É. Quanto mais sábado você... Quanto mais talento você pegar, melhor. Ele tá jogando gente aqui, bicho. Vai matar ele? Viu que o que o negócio? É... o caboclinha aí... Já veio. Vocês estão fora da coisa e me esperaram, bicho. É. É. Eu ainda tô na cidade aí. Eu tô apresentando aqui um... Um escorpiãozinho pra ele aqui. Rapaz... que que... Não é até um escorpião que ele matando. É um escorpiãozinho que ele dá até uma armazinha boa, viu? É, mas eu acho que ele tá... É um caboclinha mesmo. Agora pra matar esse indivíduo aí, reze. Ele gosta de emoção, eu trouxe ele pra emoção. Eu já falei. Fica doido pra ver. Seu Nazário não vai morrer não, ele tá sem comida, mano. Não, não. Não, regenerar e regenera, só que mais lento. Cê vê, fica morrendo o sangue dele. Se ele tiver ruim, cê puxa ele pra fora, correndo. E dá lança na mão dele. Deixa eu ver aqui. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Corre todo mundo pra lá. Vamo embora, vamo embora. Não, dá tempo. Cinco minutos a gente chega lá. Morre. Morre. E aí. Bom galera, como vocês viram, a gente ficou lá na cidade sem nome. Então, matando um monte de boss, catando uns loots muito bons. Umas armas muito boas. E a gente voltou pra base então aí, depois que estourou o Hecatombe. E a gente tinha dez minutos pra chegar aí. A gente conseguiu chegar faltando dois minutos pra poder se preparar pra batalha, galera. Mas, fiquem ligados aí no que aconteceu. Olha gente, falta só um minuto hein. Bora, corre, corre ligeiro. Quanto mais que porrete. Não é? É. É. Eu tô botando aqui. Dá esse desgraçado pelo menos no porrete. Vai ver que ele é bom no porrete. É. Vem aqui chorar. Cadê os porretes? Umas, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis armas lendárias. Eu falei que era seis ou sete. Eu te falei. É, rapaz. Aí ó. Se mede os cara. Vamo pegar nomeado. Bora menino. Bora meter a porrada nele. Tô descendo. Vou colocar coisa no salazar não, porrete. É só porrete hein. É só porrete hein. Tá. Dá arma pra esses cara não. Tirar os armas deles. Nós matamos nomeados. Tá, vou pegar a arma dele aqui. Daqui essa f*** de merda aqui. Olha a corda. Eita, tá vindo um monte aqui pra direita. Eita porra. Já tá? Tu é doido os vinte aqui. Eles tão indo lá pra rodatador. Tão vindo já ó. Eles tão vindo pro lado aqui do curral, é. Aqui é. Não falei que eles vim atacar aqui. Vão derrubar tudo. E depois a gente mata... Depois a gente escolhe. É. Já tô indo já. Eita. Derrubar é um caralho. Vai matar um bocado. Já tão querendo me matar. Olha o nomeado aqui. Ele já tá comigo aqui ó. Pois é. Derruba tudinho pra depois a gente escolher. Qual é o nomeado? Ai. Esqueci de pegar o... O escudo mano. Ai. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Morri. Como vocês podem ver galera. Todo mundo se matando lá no Hecatomb. Eu muito tranquilo ali. Colocando meu inventário. E arrumando o inventário do... 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 Do Lacaio. No maior sossego. E agora que eu fui lá pra cima. Então se liga aí. Rapaz. Os caras muito fortes. Estão quebrando é tudo. Tem um nomeado aí de lascar viu. Tem um nomeado ali brabão mano cara. Brabão. Eu bloquei cama aí. Estava onde que eu vim parar. Perto daquele fast guard lá mano. Até eu chegar aí. Vai demorar. Tá. Ixi cara. Vamos apanhando aqui em feio. Não sei nem onde é que tá o Janus aqui. Que eu não estou vendo mais nem o Janus. Nossa. Tem um monte de nomeado aqui cara. É. Tem que pegar esse nomeado que é o melhor que tem. Tô trazendo pra longe aqui. Vão matar meu Janus. Vão matar o Janus. Eu vou ter que sair daqui. Estão quebrando aqui a parede. Já quebraram uma parte. Eles vão matar o Janus. Eu vou ter que sair daqui. O Janus tá morrendo. Outro. Tinha que morrer. Que droga bicho. Também juntou todo mundo ali em mim. Espero que eles já estão entrando cara. Nossa. Vou morrer. Berserker. Tem um monte de nomeado aqui louco. É então. Eu queria eles. As maçãs é o que? Morri com moinho. Pior que minha caminha tá longe. Eita. Estão destruindo a base todinha hein. Nomeado sofrendo. Sofrer atrás de qualquer jeito. Que é um melhor dos outros cara. Eu tava deixando corrente nele. Mas juntou um monte de carinha atrás de mim. Aí ferrou tudo. Eu tô matando os que não são nomeados. Nossa. A parte da frente o cara destruiu tudo aqui já. Uhum. Rapaz. Tem uma nomeada aqui de primeira. Eu tô chegando. Só se não. Tem uma nomeada aqui que eu vou te contar. Se eu consigo derrubar ela. Não. Derruba. Derruba. Derruba porque é boa. Dois mulheres aí ó. Ou é mestre de armadura. Ou então é. Sai. Ixi o nosso mapa foi pro saco. Não. Eu já fiz outro já. Já tá lá. Anda Janos. Anda Janos. Eu não posso nem batalhar que o Janos tá pra morrer. Vou ter que deixar o Janos bem longe. Que pariu. Tira ele. Tira ele. Dá a lança pra ele. Que pariu. Bom. Como vocês viram. O pau tava quebrando. E eu já não tinha mais nem o que fazer. Os cara tava derrubando a base inteira galera. Já tinha entrado na base. Olha só. Eu comecei a andar de um lado pro outro. Sem saber o que fazer. E procurando o Lacai pra ver se tava dentro da base. E tinha o Lacai dentro da base. Fora da base. Tava derrubando tudo. Eu comecei a correr pra lá e pra cá. E não sabia nem quem que eu acertava. Fiquei totalmente perdido. E o Valdo e o Arnaldo falaram. Não. É tranquilo que é o primeiro. É que a Tomb é fácil. Tudo tranquilo. Mas galera. Não foi nada fácil. Como vocês tão vendo. A gente levou um couro galera. A base inteira. Foi puxar um. Se liga aí. Mas não adianta mais não gente. Negóis nomeado. Tem que matar. Tá acabando com a nossa base. Já veio outra guerra aí ainda. Ai vou rir. Tô dizendo a vocês. Não vai adiantar não. Se vocês querem salvar. Vai ser na próxima que a gente poder pegar. Ou se vocês não matarem. Não vai morrer todo mundo. Já vem mais 20 minutos de ataque ainda. Porra. E vem coisa mais forte. Não vai dar pra preocupar em pegar o nomeado não gente. Vai ter que matar todo mundo. Tô matando tudo. Já mataram os cavalos ali. Já mataram um monte de coisa. Tô só ouvindo mesmo. Tão um caba nu aqui. Correndo perto de mim. Sai daí Salazar. Cara eles simplesmente destruíram nossa base. Fui pegar ela. Ih o Salazar morreu. Pior que é uma porrada desde a metade do sangue cara. Cara tem que sair longe. Não adianta. Tem que jogar porra. Vai morrer todo mundo. Salazar morreu. Puta que pariu. Tu perdeu o Salazar cara? Tu é doida. Foi. Foi pro saco. Não era pra ter partido com ele não. Ele que foi pra cima. Pois é cara. Morri de novo. Era. Começou tudo do zero. Vamos gastar tudo do zero. Uhum. Ô tristeza cara. Olha a base indo embora todinha. E olha que não veio dragão não veio nada. Só veio esse cigarizão aí viu. Ah Deus. Só to vendo a base destruir não posso fazer nada. Que eu tô pra morrer e o meu amiguinho aqui tá morrendo. Será que tem geladeira aí? Tem alguém conseguir chegar nas geladeiras? Dá não. Não dá nem. Dá pra chegar perto não. Estão destruindo tudo. Nossa vai cair a base inteira. Perdeu só tudo. Cai a base inteira. Tu perdeu até a tua lendária também cara. Tua lendária tu deixou lá no baú. Foi? Deixou no baú. Nossa. Perdeu tudo mesmo cara. Os caras são de forte do caramba mano. Na rua também não fica. Tem nego correndo nu aí. Usa um cara de bicho correndo atrás. Eu? Tô tentando sair fora pra colocar minha armadura. Ele não dá tempo. Os caras não param de correr não. Leva eles bem pra longe. Leva eles bem pra longe. Tô tendo mais ferido melhor. Aí agora consegui. Tu sabe quantos tem guerreiro aqui comigo? Perdar rodador? Quatro. Tem seis aqui desse lado só destruindo a base. Então acabaram com tudo já. Vão deixar só nada na nossa base. E tá chegando mais ó. Chegou mais. E é pior que acabou minha carne. Cara. Tá muito forte. Tem falar com o menino pra diminuir isso aí. Tudo que foi construído aqui. Você perde tudo. Tá forte demais. Acabou né cara. Os caras não deixaram nem me recuperar. É eu também. Nossa. Vai ficar no chão a base. Ei. Eles já tão destruindo ainda cara. Eles tão ainda destruindo tudo ainda ó. Não tem mais nem como pegar esses caras pra gente matar todo mundo. Então eu tô. Esqueça esse negócio de domar. Já era. Se tivesse uma carne, quem pode parar de lutar e fazer carne pra nós? Tem carne e um monte de carne pronta na geladeira. Só não sei qual delas. E que geladeira? Que geladeira. Derrubaram foi tudo. Já foi pro saco então. Sei lá. Se tivesse alguma geladeira aqui né. Nossa. Já foi. Bom. Deixa eu ver onde eu coloquei meu saco de dormir. Nossa. Os cavalos morreram tudo. É galera. Como vocês podem ver. A gente levou um sarrafo dos cimérios. Eles deixaram nossa base no chão. Não deixaram pedra sob pedra. E o pessoal que tinha falado que ia ser tranquilo. Já tava abandonando o barco. Porque. A galera. É assim. Fala. Não. Vai ser tranquilo tudo mais. Daqui a pouco. O Hecatomb não deu nem chance pra gente galera. Mas a galera aí é firmeza. E a gente já começou uma nova base. Como vocês podem estar vendo aí nas lives. E agora a gente tá bem mais preparado né galera. Mas. Nem eles que já tem mais experiência no jogo. Esperavam isso. Então. Fiquem ligados aí. Pra vocês verem depois o que a gente teve que fazer. O que que aconteceu. Tudo certinho. E os sem tetos aí pelo Conan. Ah eu não sei não. E daí ele chegava em casa aqui também. Ah o tigre tá atretando lá ó. Vou ajudar o tigre pelo menos que ele tava. Tá. Eu morrei aqui. Não tô nem aqui. Se você não pode ir com ele, junte-se a eles. Esse é um ditado que eu coloquei em prática nesse momento e comecei a demolir o que restou da base, galera. Eu vou até eu mesmo quebrar essa porra. Eu vou até eu mesmo quebrar a base, pra eles ir embora logo. Tem um monte de cara ainda aí. Pronto, a base tá no chão. Do jeito que quando eu cheguei aqui. Eles vão destruir esse rodador, vão destruir? Já destruíram tudo, já tá limpo. Já foi tudo. Tem mais nada. Nem tem mais o que eles destruíram. Só estão aqui... Eu tinha guardado o mapa aí, hein? Tinha acabado de fazer, cara. Merda foi a gente perder também, sabe o quê? A nossa nomeada aí, a... Que faz arma. A Beren. Ah, não! E é isso aí, galera. Depois do sarrafo que a gente levou dos cimérios, tivemos que correr aí sem casa. Ficamos desalojados aí. Fomos obrigados a mudar pro gelo. E por sorte, o Evaldo tinha feito uma subbase que ele tinha começado o jogo ali no gelo. Então, a gente teve que migrar pra lá. E a gente tá jogando lá até hoje, fortificando e fazendo todas as coisas. É, galera. Fomos forçados, varreram a nossa base e deixaram... Não deixaram nem as fundações. Então, esse foi o sarrafo que a gente levou dos cimérios nesse primeiro Ekatome. Por isso que eu te falei. É que vocês não gostam aqui do gelo, porque essa base aqui, eu podia aumentar ela e fazer ela. Porque é o seguinte, é melhor pra defender, que só vem só de um lado. Não. O que a gente vai fazer, na minha opinião, é o seguinte. Reforçar essa base aí, aí depois fazer a base em outro lugar. Mas, por enquanto, essa daí vai ficar com uma número 1 da gente. Não adianta ter começado o zero de novo, não. Do gelo, né? Melhor ficar nessa daqui mesmo. E tá sem base? Não tem mais nada lá, bicho. Gero é o geral. Só, só, restou. Foi o... As prensas lá. E então, mudamos de base onde estamos jogando até hoje, galera. É isso daí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não esqueça de se inscrever. E acompanhe as lives aí, às 8 horas da noite, todos os dias. Muito obrigado e até a próxima. Fui! E aí Vamos lá.